Tipo, o foda é tu meio que sair da inércia, assim, né? Porque os estímulos que vêm depois são muito maiores, assim. Porque tu tem várias pequenas conquistas quando tu, tipo, tá emagrecendo ou ganhando massa muscular, por exemplo. Pô, tu te olha no espelho ali depois de um mês, por exemplo, o cara quer ganhar uma massa. Tu olha no espelho ali depois de um mês, porra, tô bem, caralho, nunca te vi assim. Mas tu quer mais, pô, quero ficar maior, quero pá. É porque quem tiver em casa esperando acordar com vontade de treinar, tá fudido. Essa vontade nunca vai vir. Nunca chega. Nunca vai vir. Por quê? Porque treinar dá trabalho, nosso corpo não quer ter trabalho. As pessoas confundem muito motivação com empolgação. Cara, tô empolgado, agora eu vou. Mas não tá motivado, tá empolgado. Aconteceu isso aqui diferente. Choveu. Fudeu. Vou treinar em casa, no quintal de casa. Mudei pra uma casa agora, piscina, tal. Montei uma academia no quintal de casa. Vou treinar todo dia, já acordou chovendo. Aí eu disse, já não vou treinar. Não, vou treinar sim. Dá cozinha, foda-se. Dá pra fazer o treino na cozinha, vou fazer na cozinha. É tão empolgante quanto? Não. Mas aí vem a motivação, vai. Motivação. O motivo que leva a uma ação. É um motivo mais uma ação. Qual é a grande sacada? A ordem dos fatores no assomba não altera o resultado. Quando o motivo tá muito distante e quer emagrecer 30 quilos. Porra, vai demorar um ano pra tu emagrecer 30 quilos. Vai demorar alguns meses. Troca. Bota a ação antes do motivo. Faz, velho. Levante e faz. Foda-se o que vai ser. Faz alguma coisa. Mas não se permite continuar na situação que você tá. Uma dica também muito boa que eu dou pros meus clientes sobre compulsão alimentar é... Sempre que bater a vontade da compulsão, mude seu padrão de comportamento. Se levanta e sai de onde você tá. Por quê? Lembra? Geralmente é onde você tá. O que você tá fazendo. Com quem você tá. Que horas são. O que você tá sentindo. É o que estimula. Bateu. Cara, eu quero muito pedir uma... Levante e sai. Vai pra sala. Vai pra cozinha. Vai na rua. Muda o padrão de comportamento. Pra quê? Pra mudar o padrão de pensamento. Isso ajuda muito, velho. Parece uma bobagem, mas ajuda muito. Bateu a vontade de compulsão. Vai pegar o telefone pra pedir comida. Opa! Levante e sai. Vai fazer alguma coisa. Automaticamente vai diminuir aquilo ali. Sacou? Eu quando eu tô fazendo baixo carbo. Que eu fico maluco, né? É igual o lance lá da recompensa, né? Tu espera o domingo lá. Fica maluco. Irritado. Bafo. Negócio da porra. Eloísa deve adorar. Deve. Até aviso pra ela antes, né? Fala lá. São os dois TPM aí essa semana. E quando dá muita vontade de comer. Nos horários que eu tenho horário de comer. Eu bebo água. Caramba. Eu bebo água, bebo água. Passou daquele horário. É engraçado, velho. Para fazer um teste. O meu horário de comer é meio dia. Se dá meio dia. Eu tô morrendo de fome. Vou lá. Um copo d'água. Dois copos d'água. Meio dia e meio. Uma hora. A fome passou. Total. Tipo, passou. É o horário que me programa. Fala assim, ó. Cara, vamos comer carboidrato agora? A cabeça que fala. Vamos comer. Se eu passo aquele horário. Cara, a fome parece que não tava ali. E aí, ó.